O objetivo principal nessa força-tarefa é conscientizar os donos aqui que trabalham nos quiosques para que façam a sua parte, tanto na parte de vigilância sanitária, de vigilância em saúde ambiental, na fiscalização financeira. E estamos também fazendo a desratização aqui em toda essa região, do canal 1 ao canal 2, para que a gente tenha a menor possibilidade de encontrar roedores nesse local, que é o que a gente tinha encontrado bastante. A gente está aproveitando para cobrar atendimento a 952, que é a lei que criou o Recicla Santos, que estabelece alguns critérios para os grandes geradores de resíduos, no sentido da destinação por conta própria. Na realidade, quando você separa na fonte o resíduo que você gera, você diminui muito o volume de resíduo que você tem que destinar para o aterro. Você ganha em vida útil, você ganha em matéria-prima, que você deixa distrair da natureza. E você ganha em movimentação social, já que muito desse resíduo é resíduo com valor econômico agregado e pode gerar renda para a cooperativa de catadores, por exemplo. Essa fiscalização para a gente é essencial. E todo mundo tem a consciência que a reciclagem é muito importante. Sempre no cuidado especial com a população e com os alimentos que a gente está servindo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti